A da varanda, passou Pastriani, são dois do América contra três do Colo-Colo. Fintou bem, pé esquerdo, pro gol, goleiro soltou! Gol! Do América! Do Coelho! Pra ampliar, pra fazer 2x0, na roubada de bola da Sol, uma olhada, boa antecipação, passe errado do Buzan. E aí, o varanda avançou, dominou, fintou, soltou a tissa no pé esquerdo, o goleiro deu rebote, fundo do gol, Pastriani! Dois, América! Zero, Colo-Colo, Fernando Praz! Vai ter início de jogo do América, né? Assim, o América usa uma estratégia do Lucas Cal, às vezes entrando como terceiro zagueiro, às vezes como volante, depende muito da movimentação dos jogadores, dos atacantes do Colo-Colo. O Colo-Colo já usa uma estrutura fixa de três zagueiros.